Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, gente, reagindo as minhas fotos de looks mais curtidas lá no Instagram nos últimos tempos. Se você não me segue lá no Instagram, é arroba Cinderela de Mentira. Segue por lá porque eu sempre dou muitas dicas de looks, de beleza, faço um videozinho de mini tutorial, então me segue lá pra você não perder nenhum conteúdo. E eu já separei dos últimos tempos quais foram as fotos mais curtidas de looks pra poder analisar aqui com vocês, pra ver se vocês curtem, se vocês não curtem também. E eu espero que vocês gostem. Ah, se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tá tendo VEDA. É vídeo todo dia, de segunda a segunda, todo dia ao meio dia aqui no canal sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo. Pois bem, minha gente, deixei todos os looks aqui separados no meu computador. E o primeiro deles, gente, é um look que eu também concordo que ele é o mais curtido da história dos looks mesmo, nesses últimos tempos, que é um look usando um vestido de festa. Esse é um vestido de festa maravilhoso, longuíssimo, incrível, que eu aluguei lá na Tarsila Figueiredo, que é uma loja do Bairro Ouro Preto. Inclusive lá no meu Instagram tem várias dicas de moda festa também, viu, gente? Quando eu vou pras festas, sempre posto look por lá. E enfim, esse é um vestido chiquérrimo, né, gente? Que tem uma fenda bonita, tem renda, tem um corte bonito, um caimento bonito no corpo, é de alcinha, então fica fresquinho nas festas, a gente fica bem confortável. E eu amei esse vestido, gente. Teve mais de 8 mil curtidas nessa foto, tipo, pensa na pessoa. Então, assim, foi realmente um look muito curtido e eu concordo, né, gente? Tava maravilhosa, não tava? O que vocês acharam? Me contem. O próximo look foi o primeiro que eu postei com essa versão de cabelo, né, gente? Com o cabelo mais claro, né? Que é esse daí, com o vestido longo. Eu percebi que vocês curtem vestido longo, né, Brasil? Toda vez que eu posto, a foto bomba. E eu gostei muito desse vestido. Esse vestido foi uma produção de moda, foi a produção do programa Que Beleza, da Rede Record News, que me produziu. Então, assim, não é meu esse vestido, nada que tá nessa foto é meu, mas eu achei lindo, realmente. Achei muito, sabe, sensual, assim, de um jeito elegante, sabe? Porque fica uma fenda na frente, fica uma fenda na frente. Mas é uma coisa mais elegante, mais sofisticada, né, gente? Bem chique, bem coisa de TV mesmo, né? Achei bem lindo, queria pra mim, viu? Queria. O próximo look, gente, eu usei pra abertura do Minas Trend recentemente, né? Eu fui na abertura do Minas Trend, que é um evento super chique, um coquetel. E que, gente, mistura muita coisa, sabe? Evento de moda é assim. Tem gente de chinelão e camiseira, tem gente de longo até o pé, cheio de poete. E eu fui também mais básica, mas sem perder o estilo, né? Eu coloquei um look quase todo off-white. Coloquei um mix de estampa, né? Porque a minha sandália tinha estampa de cobra, a minha calça era lisa, né? Off-white. E uma camisa com estampa de poá. A camisa é da Zinzane, a calça é da Delfina Designs. E eu amei esse look, gente. Achei ele super elegante, super moderno, sabe? Tipo, acho que a pessoa que olha um look desse num evento de moda, fala, ó, essa menina ia até ter um estilo, né? E tals. Então, achei que foi um look legal mesmo. Tipo, valeu as muitas mil curtidas que ele teve, né, gente? Fala sério. O próximo look também é off-white, gente. O que me faz perceber que vocês curtem um look total white também, né? Fala sério. Eu usei esse conjunto da Delfina Designs, que eu comprei no último BH Estilo Plus, que vem esse short e esse blazer, né? Eles vendem separadamente, mas eu usei junto nesse look. Botei uma blusinha branca da Forever 21 por baixo, uma sandália de salto que tem três cores, né? O salto dela é marrom, a tira é preta e a tira da frente é branca e uma bolsa marrom de lado. Achei que esse look ficou chique de doer. O que vocês acharam? Me contem. Eu achei podre de chique, gente. Tava pronta pra fechar o negócio mesmo. Muito chiquérrima e com certeza usaria, né? Usei recentemente, com certeza usaria fácil de novo, porque ele é lindo mesmo, né, gente? Fala sério. Próximo look, eu confesso que eu não esperava que ele estaria na lista dos mais curtidos, gente, porque ele é um look muito básico. Eu peguei uma calça de moletinho super baratex, que eu comprei há muito, muito, muito tempo lá na Postal. Ele é da marca Marguerite e é uma calça mega podrinha, assim, super estilosinha e tal, que agora eu uso até pra ficar em casa quando eu quero um conforto maior, sabe? Tal, porque ela é muito confortável. E pra sair eu uso geralmente desse jeito, mixando com uma cor em cima e embaixo, porque ela é azul marinha, né? E aí eu pus uma blusa amarela, mostarda da Forever 21 e uma sapatilha de onça, né? Eu acho que essa combinação de cores funciona super bem. Do azul marinho com o amarelo e tal, acho que fica bem legal. E enfim, não sei por que vocês gostaram tanto. Tirei essa foto, né, no espelho de uma loja, porque eu sou dessas também, que vou tirando foto sem espelho de loja. E enfim, é um look mega confortável que eu usei pra ir ali no shopping gravar pra vocês e é isso aí. Mas curti, gente. Muito obrigada por terem curtido essa foto. O próximo look também é mixando cores, né, gente? Eu usei esse short também da Delfina Designs, de linho, né? Ele é verde militar e eu amei esse short. Foi a primeira peça da Delfina que eu comprei na vida. E eu coloquei com essa camisa, que eu comprei na Forever 21, muito barata, gente. Já tem muito tempo, né? Porque eu paguei uns 35 reais nela, achei bem barato. E ela tem essa cor de telha, que eu acho muito bonita e fica ótimo com o militar, né? O verde militar. Coloquei a sapatilha de onça nos pés, né? De bico fino, um colarzão e é isso, gente. Um look super básico, num cenário super selva, né? Assim, que era um café que tem BH. E enfim, achei muito bonito, né? Eu quero repetir esse look, gente. O próximo é um look dobradinho, gente. Eu coloquei dois em um, que na verdade é com vestido da Postals. Aliás, a jaqueta também é da Postals, mas eu coloquei uma opção, só o vestido com salto e uma clutch pra poder ir pra um evento mais formal e tal. E uma outra mais estilosa, com uma bolsinha de lado, uma botinha e uma jaqueta de couro ecológico. A jaqueta e o vestido são da Postals, eu amo de paixão as peças de lá, vocês sabem disso. A sandália é da Carita, a botinha é da Modari e as bolsinhas eu não sei de onde são, gente, sinceramente. Acho que essa redonda é da Feira Hippie, pelo que eu tô vendo aqui, a outra eu não faço ideia. Mas enfim, eu gosto bastante, né? Desse tipo de look, né? Com vestido, botinha e tal. Acho que fica super estiloso. E me conta aqui nos comentários qual dessas duas versões você gostou mais. A com botinha ou a com salto. Próximo look, gente, também é monocromático. Eu usei tons de jeans pra poder compor esse look, na verdade tons de azul. A saia jeans é da Ashwa, é a minha primeira e única peça da Ashwa que eu tenho, mas eu gosto muito da marca, gente. Pena que não tem em BH, né? Eu queria muito que tivesse. Mas vende online, então assim, já fica a dica aí pra você que quer comprar. Vou deixar o link de várias lojas aqui no box de informação pra vocês conhecerem. Essa camisa, eu não lembro de onde que era, eu acho que ela é da Forever 21. Ou ela é da Forever ou ela é da Postal, gente. Eu não tô me lembrando direito. Mas enfim, é uma camisa básica, né? Azul. Coloquei uma bolsa clutch azul que eu trouxe de viagem de Curitiba. Quem acompanhou a viagem aqui no canal já viu essa bolsa. E uma sandália também azul que eu comprei numa promoção no Outlet aqui em BH. Então eu tava totalmente de azul e eu gostei do look. Vocês gostaram, gente? Eu super usaria assim de novo, sabe? Problema nenhum. Acho chique. O próximo look também é glamuroso, minha gente. Que é um look com vestido de paetê, que é a novidade da Kinders. Pelo menos era quando eu postei esse vídeo, essa foto, né? E enfim, é um vestido muito lindo, gente. Ele fica mais ajustado ao corpo. É todo bordado de paetê no corpo. E a manga dele é meio daquele tecido transparente, tipo chifon, sabe? Eu acho que fica podre de chique, gente. E o mais legal é que como ele é nesse tom de azul, foge do pretinho básico, mas sem deixar de ser básico, né? Ele continua sendo um vestido de festa, super clássico, que dá pra usar aí, sabe? Num casamento, numa formatura, que você vai se sentir mega estilosa e muito confortável, né? Eu amei esse vestido da Kinders, gente. Tipo, sensacional. Pra mim é a melhor peça do mundo. E por último, mas não menos importante, gente, é o meu último look de cabelão, que eu tirei quando eu tava no salão pra poder cortar e pintar o cabelo do jeito que ele está hoje, que é esse totalmente preto, gente. Eu coloquei uma calça preta, que eu comprei há muito tempo na Fashion Nova, com uma blusa preta escrito Influencer, que é da loja Lalas. É lá, sou o Lalas, que chama. E coloquei a jaqueta da Postals também, uma bolsinha, né? E tal, da Guess. E essa botinha nos pés que eu não tiro do corpo. Se vocês olharem meu feed no Instagram, 90% das fotos, tô com essa botinha da Modari, porque ela é muito confortável. E enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado desses meus looks. Quero muito que você me conta aqui embaixo qual desses looks foi o seu favorito, né? Aproveita também e deixa outras sugestões de vídeos de looks que vocês querem que eu analise, looks mais antigos, looks só de vestido, looks de outras pessoas. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo! E aí Obrigado.